Recentemente o YouTube divulgou o fim dos links clicáveis lá nas descrições, nos comentários dos vídeos shorts. E aí eu acabei de receber essa mensagem aqui. A partir de agosto os links vão aparecer destacados na página de perfil do canal ao lado de Inscreva-se, substituindo os ícones do banner. Eles, é claro, precisam seguir as diretrizes da comunidade do YouTube. Bora aprender onde vai ser o local correto de você colocar os seus links do seu site. E eu vou te mostrar onde vai aparecer esses links. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Aproveita aí para se inscrever e depois deixar um comentário aqui abaixo. Eu vou te mostrar agora onde vai aparecer os links e como é que você faz para poder configurar esse link da forma correta para que ele apareça. Se eu não me engano vai começar a aparecer a partir do dia 23 de agosto agora, esses links já vão aparecer. Então se você vir aqui no meu canal, é lógico que eu estou logado aqui e ele não está aparecendo da forma correta. Esses links vão aparecer aqui. Eu vou até copiar aqui o link do canal, vou entrar em uma aba anônima para a gente ver. Ctrl C, vou entrar aqui na aba anônima. Vou te mostrar onde que vai aparecer, pelo que eles dizem aqui nessa mensagem que você acabou de ver aí no começo do vídeo. Então, pelo que eu entendi, ele vai aparecer aqui, ao lado, deixa eu tirar isso aqui daqui, ele vai aparecer aqui, ao lado do botão inscreva-se. Então vai aparecer aqui o link do seu site. Antigamente eles apareciam aqui, né? Vou falar a verdade, nem ficava muito visível, né? Aqui vai ser bem melhor como se fosse o link da bio. Como é que você faz para poder configurar esse link dentro do seu site, né? Deixa eu ver, será que está passando o dia aqui ainda que eu estou sem o seu fone? Como é que você faz para configurar esse link dentro do seu site, que ele vai aparecer mais ou menos aqui. Aqui para mim está aparecendo, mas é porque eu estou logado, tá? Para vocês ainda não vai aparecer, como você viu ali, tá? É a partir do dia 23. Bom, eu tenho aqui o link do nosso treinamento Dark Up, né? Que é o link dessa página aqui. E aí eu vou trocar, tá? É o link dessa página. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui, que é praticamente uma aula que o Eduardo fez. Inclusive, vou deixar o link para você assistir esse vídeo aqui. Se você ainda não assistiu esse vídeo dentro do canal do Eduardo, a gente até criou uma página aqui para você assistir. E depois, caso faça sentido para você, você pode ter acesso também ao nosso treinamento Dark Up com o que ele fala aqui, tá? Então, eu vou pegar esse link aqui, ó. Eu vou copiar esse link, tá? Deixa eu tirar o negócio do Camtasia aqui da frente. Vou vir aqui, ó. Eu vou copiar. Copiar. E aí agora a gente vai aqui no nosso canal, tá? A gente vai vir aqui no canal. Você estando nessa página aqui, você pode vir aqui em Personalizar Canal, Gerenciar Vídeo, alguma coisa. Então, se você estiver aqui na sua conta aqui do YouTube Studio, é só você criar aqui, ó. Se você estiver na página do seu canal, você vem aqui em YouTube Studio. E aí você vem nessa aba aqui, ó. Personalização, tá? Você vai descer até aqui. Clica em Personalização. E aí você vem aqui em Informações Básicas. E aí vai ter várias informações aqui, ó. Você vai descer até aqui. Aqui também, né, aproveitando, é onde você faz a URL personalizada do seu canal, que você viu lá que no meu tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui nessa aba anônima aqui. Vendo aqui, ó. Arroba Dica Sabida, né? Então, aqui também você já pode dar um nome aí, personalizado pro seu canal. E aí você vai vir aqui, ó. Você pode colocar... Antes era até 5 links, eu não tenho certeza, tá? Se ainda é. Então, aqui tá o meu Instagram só que eu coloco. E aqui, ó, tá o link do nosso Darker. Eu vou mudar e vou colocar o link dessa página agora aqui, ó. Tá o link desse daqui. Agora eu vou colocar esse daqui, tá? Vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui. E aí eu vou colocar assim, ó. O viral, opa, o viral do momento, tá? Então, assiste, inclusive, esse vídeo aqui desse viral do momento que você vai ver que é muito top, tá? O Eduardo gravou, tá lá no canal dele. A gente deixa disponibilizar dentro da página, tá? Então, o viral do momento. Por que eu coloquei aqui é o título do link? Quando eu era aqui no banner, né, que aparecia lá no banner, ele não aparecia esse nome aqui. Não lembro se ele aparecia. Acho que até aparecia assim. É acesse o site. É uma coisa assim. Mas eu vou colocar porque esse caso ele aparecer ali no meu site, né? É uma chamada que chama bastante atenção, tá? Um call to action que chama bastante atenção. E aí agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir em publicar. E aí eu vou vir agora aqui no meu canal. Ele não vai aparecer da forma correta. Vou colocar aqui, ó. Em seu canal. Então, tá aqui, ó. Então, agora eu já tenho outro link aqui, tá? Mas pelo que a gente viu, ele vai aparecer, né? É nessa parte aqui, ó. Bem do lado do botão inscreva-se, como apareceu naquela mensagem lá. Você deve ter até recebido também no seu canal aí, esse aviso. Então, vai aparecer aqui, ó. Então, se aparecer o nome, vai aparecer assim, ó. O viral do momento. E bem legal pra pessoa clicar. Convenhamos, né? Às vezes a gente reclama, mas nessa parte aqui, dessa mudança desse banner, quando ficava aqui, eu ficava escondidinho e ninguém via. Aqui vai ficar muito mais visível, até porque aqui é um fundo branco. E eu tenho mais chances de levar as pessoas para aonde eu quero. Presta bastante atenção, que às vezes o pessoal chega e começa a colocar um monte de link de afiliado, tá? Então, tá escrito lá bem claro que você precisa obedecer as diretrizes da comunidade. Então, esse negócio de link de afiliado tá cada vez mais apertando ali o cerco. O que eu aconselho você fazer é ter um site próprio, tá? Um site próprio onde você divulga várias coisas, quando eu tenho o Dica Sabida. Nesse caso aqui, eu tô colocando o link de um treinamento nosso, mas eu posso colocar no meu site, que tem lá a AdSense. Ou caso você não tenha um site próprio, você nem sabe como é que faz, você pode fazer um site do Google, pode fazer um blogger, que é do próprio Google e é um site confiável. Toma cuidado pra ficar enchendo de link de afiliado, depois pode mudar alguma coisa, você começa a perder canal, aí o pessoal começa a reclamar. Pô, mas o Google, né? O YouTube excluiu o meu canal. Então, tomar bastante cuidado com esse negócio de link daqui pra frente, tá bom? E foi útil pra você essa aula aqui, deixa aqui um like, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário. Se não gostou também, deixa um dislike, mas não fica parado aí só olhando o vídeo. Faz alguma coisa que aí, assim, a gente começa a melhorar, você também começa a melhorar, e aqui a comunidade, aqui no YouTube, todo mundo, um ajuda o outro. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.